E assim, eu tava muito, muito, muito surrado, né, de banda, de, ah, eu não quero mais me envolver com o conjunto. Aí me ligou esse, o João do Alma Serrana lá, e eu levei muita fé na conversa dele, que ele foi curto e grosso, assim, ô cara, o Rezionil falou muito bem de você, disse que você é uma boa pessoa e tal, um bom músico, enfim, e tu não tem interesse de vir conhecer a gente aqui? E eu disse, cara, como é que funciona? Não, eu vou te mandar uma passagem aí, tu vem aqui, conhece, se tu gostar da gente, tu continua aqui, e se tu não gostar, pô, volta e beleza. Ah, eu digo, ah, então tá bom. Beleza, saí de Lages, eu lembro bem da Rodoviária de Lages, tava 3 graus. Era frio, friozão assim, cara, eu cheguei em Campo Grande, 30 graus, calorão, sabe? Aí lá, barbaridade, foram lá buscar, dali, dali, eles tinham a sede da banda lá, estavam carregando ônibus, dali a gente foi a Corumbá, tocar o primeiro baile, era uma sexta-feira isso. Em Corumbá, é fronteira com a Bolívia lá, né? 36, 37 graus, assim, um calor absurdo. Barbaridade. E ali naquela, naquela de entrar no ônibus ali, conheci o pessoal, são gente boníssima aquele povo lá, o Fernando, o João, o Rato, que é baterista, um grande, aliás, Rato, um beijo pra ti, meu irmão, querido, amado Rato. Ele canta muito e toca muito, o Marquinhos, Rato, aí, né? O Fernando era baixista, o João tocava violão. E me chamou muita atenção o Capim, que é um grande sanfoneiro. Eliseu Vargas, tocando, pra quem não sabe, Eliseu Vargas é o dono da Essa vaneira, eu vou pra sala, sapateio na madrugada. É apenas o compositor dessa música. E um grande músico, o Capim é um cara fantástico. O Capim, daí eu disse, mas esse cara tá tocando aqui? Ele disse, ah, ele toca aí, já quanto... Daí eu espiculei com ele, quantos anos toca aqui? Vai sete anos. Ah, mas esse cara tá aqui há sete anos. Ele era do grupo Bailanta. Depois do Bailanta, ele foi embora pra Campo Grande. Mas se esse cara tá aqui há sete anos, isso aqui não deve ser pouca coisa, não. Deve ser coisa boa. Fiquei especulando ele, como é que é o negócio? Ah, tu vai sentir outra vibe, o Capim me explicando. Tu vai, é diferente do Sul lá e tal. A banda aqui do Mato Grosso do Sul e tal. Não, beleza. Chegamos em Coru... E o Capim já sabia um pouco daqui, né? Sabia, exatamente. A cultura do Mato Grosso do Sul, musicalmente, ela é totalmente diferente daqui. Pelo menos era. E acredito que continua sendo. É diferente. E lá em Corumbá, chegamos lá, na frente, encostou o ônibus assim. E na frente do hotel, ele disse, ó, organizado hotel e tal. Daí eu disse, pô, a maior coisa que me chamou a atenção é o hotel. Sempre fica em hotel? Não, sempre fica em hotel. Não tem essa de ficar dentro de ônibus. Sim. Não existe aqui. Pô, achei legal aquilo, né? Conforto e tal. O ônibus foi lá pro lugar onde ia tocar. O equipe técnica montou os negócios. Lá voltaram, nos pegaram, foram lá passar som. Tudo organizado, assim. Uma coisa muito organizada. E uma coisa muito interessante, cara, pra todos que estão nos assistindo e pra você, Daniel. O repertório que eles tocavam na época. Tocava-se três guaranhas chamamesas, assim, que é o três por quatro, né? Uhum. Rasqueado lá e tocava uma vaneira. Aí mais três guaranhas. Era o contrário do que é hoje. O baile, se toca três, quatro vaneiras, é uma valsa, né? Três, quatro vaneiras, um shot. Vai mesclando essa folha. Lá era o contrário. Os chamamés e umas músicas lindas, assim, cara. Cada música bonita. Tocava uma vaneira, daí de repente tocava os chamamés e tal. E uma coisa muito interessante. Tocava uma hora, parava 15 minutos. Eles respeitavam a cartilha da ordem dos músicos que tocava mais uma hora, parava 15 minutos. Daí tocava mais uma hora e terminava o baile. Mas eu achei aquilo coisa mais linda. Digo, aqui no sul a gente tá pulando quatro, cinco horas, né, cara? Pulando e tentando animar. Era só duas horas de apresentação? Três horas de apresentação, mas com intervalos de 15 minutos. Bah! E eu digo, mas é aqui que eu vou ficar, homem. Não, mas, homem do céu. Achei aquilo lindo. Que diferença, né? Exatamente, uma cultura diferente, assim. Enfim, retornamos a Campo Grande. Foi tocado outro evento, não me lembro aonde. Da mesma forma. Voltamos a Campo Grande e me chamaram lá no escritório, lá, o João e o Fernando, que eram dois irmãos. Cara, gostamos de você, a gente viu que você dá certo aqui e tal, e queremos que tu fique aqui. Vou tomar mais um gol d'água. É difícil. Queremos que você fique e tal. Se você gostou, diz, eu gostei. Gostei bastante, cara. Gostei. Quero ficar. Então tá. A gente tem tanto de valor a te oferecer, assim, assim. O Rosenildo tinha me falado de um valor diferente, né? Pra mais e pra menos? Pra mais. Que já era um baita de um salário, assim, né? Vou dizer valores aqui, a economia era outra, né? Mas, enfim, era um baita cachê bem diferente do que aqui. Só que lá me ofereceram a menos. Por quê? Como eu não cantava, nós teríamos que pegar outro cantor, né? E o Rosenildo fazia as duas funções. E eu digo, pá, mas o Rosenildo falou de outro. Eles me explicaram, né? Cara, mas é que a gente vai ter que pegar um cara pra cantar e tal. Com uma música diferente, né? Um cantor. Não, tudo bem, eu entendo. Mas não quero. Deu uma de soberbo, assim. Não, acho que eu nessas condições, então, não vou. Pô, pá, mas não pode, cara. Daí aumentaram um pouco mais e foi. Mas mesmo assim... Tu deu uma valorizada no passe. Isso. Inconsciente isso, mas... Porque tu criou a expectativa de um valor, né? Falando-se em termos financeiros. Porque a música é um... Além da música, que é a arte principal que a gente faz. Mas ela envolve valores financeiros. Claro que envolve. Com tudo isso. Ninguém vai tocar um baile de graça, né? Enfim, né? Então, eu criei essa expectativa. Chegou lá, não era. Mas daí eu... Não, vou voltar pra minha... Vou voltar. Vou voltar pra casa. Então, tá. Poxa, que pena. Eu cheguei em Lages. Tava 3 graus de novo. Um frio... Aí, variedade. Um frio gigantesco, cara. E um dos meus filhos na UTI. Na UTI, não. No pronto-socorro lá. Tudo doentinho e... É sério, criança, né? Gripado. Gripado. Congestionado. Exatamente, cara. Aquela coisa. É correria e cor... Aí eu disse, quer saber? Eu vou embora desse lugar aqui. Não quero... Foi bem assim. Olha aí. Digo, não vou ficar aqui em Lages, não. Criança aí, sofrendo aí. E sem perspectiva aqui. Lá, pelo menos, tem uma coisa mais segura. Uma coisa boa, bacana lá. Musicalmente, foi uma das coisas melhor que eu fiz. Peguei... Na época, eu não tinha nem celular. Liguei de um orelhão pro João lá. João, tá de pé? Proposta, tá de pé, cara? Tá de pé. Pode, não. Então, segura a vaga que eu vou. Ah, que legal. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Fiquei durante sete anos, acho, seis, sete anos lá. E aí